Memorial Saúde, um oferecimento Hospital Memorial São Francisco. Olá! Está começando mais um Memorial Saúde, um espaço reservado para a sua saúde e qualidade de vida. Aqui você tem acesso às mais variadas informações, dicas e orientações que podem trazer benefícios para você. O programa de hoje está recheado de coisas boas e está só começando. Fique com a gente! A curiosidade do mito ou verdade de hoje é a seguinte. É mito ou verdade que a atividade física estimula o cérebro? O que você acha? Quando estamos na academia, estamos exercitando o cérebro também? A resposta você confere no final do nosso programa. A Lavanderia Hospitalar Via Sul está há 14 anos no mercado, disponibilizando soluções para a higienização de enxovais hospitalares, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. Além do ganho de espaço útil da unidade hospitalar, a terceirização de higienização de enxovais gera redução dos custos e aumenta a durabilidade do enxoval. A Via Sul garante os melhores prazos de entrega, porque conta com os mais sofisticados e seguros recursos de higienização. Consulte-nos e conheça os nossos serviços. Lavanderia Hospitalar Via Sul. 3248-3121. O Mais Saúde é uma assistência médica completa. Você tem atendimento de particular a preço de convênio. Médicos, hospitais, farmácias com redução de até 70%. Mais Saúde. Apenas R$ 30,00 por mês. Você já teve uma sensação de que não está sozinho? De que estão cuidando de você quando ninguém está olhando? Acredite, anjos existem. E eles estão perto de você. A Serviprol faz a venda e manutenção dos equipamentos médicos em clínicas e hospitais. E está sempre presente. Cuidando da qualidade e precisão dos aparelhos que mantém sua saúde quando você não está vendo. Serviprol. Saúde levada a sério. 3244-5503. O Hospital Memorial São Francisco você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde. Muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. Toda empresa precisa trabalhar com excelência, certo? Mas quando essa empresa trabalha com equipamentos capazes de salvar vidas, esta atenção tem que ser redobrada. E é isto que vamos ver nesta matéria, em que visitamos uma empresa que há 27 anos trabalha fornecendo equipamentos e assistência técnica hospitalar. Há algum tempo que sabemos que além do serviço humanizado, muito da nossa saúde deve-se aos equipamentos. Eles são essenciais para diagnósticos e tratamentos médicos. E lidar com equipamentos que salvam vidas requer atenção redobrada. Desde a equipe que precisa estar preparada e atualizada para reparar e fazer manutenção dos equipamentos, pois os avanços na medicina são constantes, até adequação às normas e padrões exigidos pelos órgãos competentes, como o processo de boas práticas da Anvisa, padrão RBC para simuladores e analisadores, além de serviços e produtos em conformidade com normas nacionais e internacionais. Para realizar um serviço completo e multidisciplinar, a equipe conta com profissionais de diversas especialidades. Enfermeiros, engenheiros, fisioterapeutas e técnicos com formação em equipamentos biomédicos. Tudo para trabalhar com a responsabilidade necessária a este setor tão importante à nossa saúde. E você, anda cuidando bem do seu coração? Sabe o que deve fazer para mantê-lo ainda mais saudável? Nossa equipe foi às ruas escutar as principais dúvidas dos pessoenses em relação a este assunto. E quem responde pra gente é o Dr. Ítalo Kumamoto, referência em cardiologia no estado. Aproveite e tire também as suas dúvidas. Minha dúvida está relacionada com o comprimido que nós tomamos para a hipertensão. Se ao diluir, ele corre na veia sanguínea e forma placas. O que pode, porventura, vir entupir as veias e causar, de repente, um infarto miocárdio. A minha dúvida é essa. De um modo geral, quando você faz uso de uma medicação para a hipertensão, o que nós queremos é baixar a sua pressão, controlar a sua pressão. Evidentemente que, ao você fazer uso de uma medicação hipotensora, nós não queremos também levar você a um quadro de hipotensão. Ou seja, uma pressão muito baixa, principalmente se você for idoso. Porque isso pode realmente levar a uma isquemia miocárdica e até um infarto miocárdio. Mas, de um modo geral, os medicamentos anti-hipertensivos são seguros, hoje, bastante eficientes, e não levam a ser diluído no sangue, a formação de placa aterosclerótica, entupimento e infarto miocárdio. Quais problemas cardíacos que uma pessoa sedentária pode ter? O indivíduo sedentário tem uma maior propensão à doença cardiovascular. Por quê? Porque nós sabemos que o exercício físico, ele baixa a pressão arterial, ele melhora a circulação, ele diminui os fatores de coagulação que podem levar à formação de coágulos, ele contribui para a redução do peso. Vamos nos lembrar de que a obesidade é um fator de risco, é uma epidemia do mundo moderno. Hoje, a gente faz pouco exercício, pouca atividade física, passamos muito tempo sentado na frente de uma televisão, sentado em um birô, trabalhando, e não temos tempo de fazer exercício. Então, o sedentarismo, a sedentariedade, pode levar, facilitar, ser um fator de risco para hipertensão, para obesidade, para diabetes e para doença cardíaca. Qual a faixa etária que possui maior risco de problemas cardíacos? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo inteiro. Ninguém está livre delas. E a gente está percebendo que a incidência está aumentando em uma faixa de pessoas mais jovens, a partir de 35, 40 anos de idade. No entanto, as doenças do coração, principalmente a terosclerose, com a agenda do peito, insuficiência coronariana aguda, seja o infarto, o miocárdio, as suas várias modalidades, são mais frequentes na mulher após a menopausa, quando ela perde a proteção hormonal, e no homem, após os 50 anos de idade. Mas é bom a gente começar uma prevenção muito mais cedo. Quanto mais cedo você começar uma prevenção em termos de exercício, de alimentação saudável, de uma vida menos sedentária e com menos ansiedade, angústia, depressão, evidentemente que você tem menor chance de vir a ter doença cardiovascular, um infarto miocárdio, um acidente vascular cerebral. O Hospital Memorial São Francisco, você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde, muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. Você já teve uma sensação de que não está sozinho? De que estão cuidando de você quando ninguém está olhando? Acredite, anjos existem. E eles estão perto de você. A Serviprol faz a venda e manutenção dos equipamentos médicos em clínicas e hospitais. E está sempre presente. Cuidando da qualidade e precisão dos aparelhos que mantém sua saúde quando você não está vendo. Serviprol. Saúde levada a sério. 3244-5503. E na conversa com o especialista de hoje, o nosso convidado é o Dr. Fábio Rocha. E que conduz a entrevista é o Dr. Ítalo Kumamoto. Confira. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Fábio Rocha, diretor clínico do Laboratório Maurílio Lameda, ex-presidente da Associação Médica da Paraíba e médico especialista em patologia clínica. Dr. Fábio, quais os desafios do laboratório, dos serviços laboratoriais na área hospitalar? A questão laboratorial é de suma importância. No hospital, ela fica, vamos dizer assim, extra, super importante. Porque as condutas médicas, de um modo geral, na medicina ambulatorial, 75% delas são tomadas baseadas nos exames. Tantos radiológicos quanto laboratoriais. Dentro do hospital, dentro da UTI, nesse ambiente que é quase um palco de guerra, onde as respostas têm que ser imediatas e precisas, você tem, então, o suporte do laboratório como ferramenta mestra. Você sabe se o paciente evoluiu para melhor ou para pior diante do exame. Dr. Fábio, uma área muito importante que eu gostaria que você também tecesse alguma consideração é nos marcadores miocárticos, no diagnóstico precoce da necrose miocártica, principalmente de pequenas necroses, pequenos infartos do miocártico. A gente chega com dor no peito, a gente tem 15, 20 minutos que a gente precisa dar um diagnóstico. Não podemos perder tempo. Então, nessa situação, hoje, fundamentalmente, nós usamos os marcadores miocárticos. E eu gosto de saber qual a posição hoje do laboratório nessa resposta rápida, nessa situação de síndrome coronariana aguda. A grande conquista da medicina são as troponinas. Esse nome de troponinas é extremamente importante, a ponto que hoje a dosagem da troponina, na urgência, ela praticamente já vai substituir as A, a CPK e a CPK-MB. São palavras difíceis de falar, mas são as enzimas do músculo cardíaco, precisamente. Aí você tem essa troponina, que ela, no protocolo dela, ela precisaria ser dosada no primeiro momento e uma hora depois ou duas horas depois, para você ver se houve uma variação. Isso é medicina moderna, que está aqui em João Pessoa, está no seu hospital, no seu ponto de socorro, e ainda mais com a urgência cardiológica, extremamente importante. Tanto para o diagnóstico, para dizer, olha, tem infarto, para dizer que não tem infarto, como também para dizer o prognóstico. O que é que vai acontecer, possivelmente, com esse paciente, dentro da evolução dele, dentro de algum tempo, porque quanto mais alta a troponina, pior o prognóstico nessas situações. Doutor Fábio, fala um ponto muito importante. A determinação quantitativa dos marcadores miocárticos, do diagnóstico da necrose miocártica, e agora chama a atenção de você, a respeito da importância das troponinas, como marcador precoce de lesão em pacientes que são submetidos ao tratamento de câncer, principalmente câncer de mama ou uso de antraciclinas, que podem lesar o músculo cardíaco. Esperamos você novamente, no próximo sábado, para que nós possamos discutir mais uma vez o quadro, conversando com especialistas. Muito obrigado, doutor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso programa. A Lavanderia Hospitalar Via Sul está há 14 anos no mercado, disponibilizando soluções para a higienização de enxovais hospitalares, seguindo todas as diretrizes da Anvisa. Além do ganho de espaço útil da unidade hospitalar, a terceirização de higienização de enxovais gera redução dos custos e aumenta a durabilidade do enxoval. A Via Sul garante os melhores prazos de entrega, porque conta com os mais sofisticados e seguros recursos de higienização. Consulte-nos e conheça os nossos serviços. Lavanderia Hospitalar Via Sul. O Hospital Memorial São Francisco, você já conhece. Conheça agora a sua nova marca. O Hospital Memorial São Francisco está mudando para melhor. Aguarde, muitas novidades estão por vir. Você vai se surpreender. Verdade, estudos comprovam que a atividade física estimula o cérebro, pois produz endorfina e neurotransmissores em doses elevadas. Há muito tempo, a ideia de que atletas só desenvolviam músculos e deixavam o cérebro de lado, caiu por terra. Por isso, pratique exercícios físicos regularmente e tenha uma vida mais saudável. Chegamos ao fim de mais um Memorial Saúde, um programa inteiro voltado para a sua qualidade de vida, realizado pelo Hospital Memorial São Francisco e seus parceiros. Mas a gente não fica por aqui. Estamos todos os dias da semana na internet. Indique para os seus amigos, participe com a gente nas redes sociais, faça sugestões e perguntas. Semana que vem estamos de volta, sempre nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Até a próxima! Oferecimento Hospital Memorial São Francisco Tchau!